Hoje você vai aprender mais algumas mágicas bem interessantes pra você fazer em qualquer lugar Mágicas que você utiliza aí objetos que você tem em casa, objetos comuns, diversos objetos de fácil acesso Todo mundo tem em casa isso aí E são mágicas que não precisam de muito treino pra você executar Só de você ver esse vídeo, praticar um pouquinho, você já vai tá conseguindo, como eu sempre digo Fazer aí pra qualquer pessoa, tá bom? E o negócio é o seguinte, eu queria falar pra vocês, enfatizar aqui, meu Apresenta as mágicas Assim que você aprendeu aqui, treinou, vai apresentar Você só vai perder o medo de apresentar, só vai se acostumar a apresentar Vai apresentar melhor, olha o tanto de apresentar que eu tô falando Então antes da gente começar, não se esquece, deixa o gostei aí nesse vídeo, tá? Não se esquece de deixar o gostei, isso ajuda muito E se inscreve no canal pra você sempre receber os vídeos quando publicar, tá bom? Ativa o sininho aí que o YouTube te manda uma notificação sempre que eu publicar vídeos, tá bom? Sem mais delongas, bora pras mágicas Então vamos lá, uma mágica rápida e diferente Eu vou usar aqui pra essa mágica um envelope Uma nota e uma tesoura, certo? Essa mágica se consiste de basicamente você fazer uma experiência E essa experiência é mais ou menos o seguinte, ó A gente vai colocar essa nota dentro do envelope aqui, tá vendo? Bem dentro lá do envelope Assim, colocar ela bem retinha Porque, vocês vão entender, porque tem que tá bem retinha Por que tem que tá bem retinha essa nota dentro do envelope? Porque a gente vai vir com a tesoura agora E vai, ó, a mesa tá mancando E vai cortar bem no meio, certo? Bem no meio aqui Esse envelope, assim, 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 assim Corta e olha só A gente abre, cortado bem no meio A gente abre ele aqui, tá vendo? Cortado no meio Pega a nota Lá dentro E ela está Intacta Totalmente intacta E o envelope, gente Olha só pra você ver Que foi cortado realmente No meio Bom, pra você fazer essa mágica é o seguinte Olha só Você vai precisar de um envelope Certo? Uma nota e uma tesoura Só Aí você vai vir Atrás do envelope E vai fazer um Bem no meio, assim, ó Pode ser com a mão Meio precisa de régua Nem nada Assim, ó Um retângulo, assim, ó É, uma marca, assim Tipo assim, tá vendo? Vamos ver se vai focar aí Aí você vai vir com a tesoura E vai cortar só a parte de trás Assim, ó Aí o envelope fica dessa forma O envelope que você usa pra mágica É esse aqui, ó Não é um envelope comum Ele vai estar com esse buraco atrás Aqui, tá vendo? Na frente normal Aqui, dessa forma E aí Agora vocês vão entender O porquê que eu estou com esse papel de baixo Por quê? Porque o meu fundo é escuro O fundo da mesa é escuro O ideal de você fazer É... Numa mesa mais clara Onde o envelope fica E não consegue Não dá pra ver o buraquinho lá Por quê? Se eu deixo o fundo escuro Aqui, tá vendo? Ó O buraco meio que aparece aqui, né? Tipo Aparece Porque o fundo é escuro Aí você Eu recomendo você fazer essa mágica Sempre debaixo de uma mesa clara Ou se não tiver Coloca um papel por baixo Ninguém vai ficar Desconfiando de nada Aí mostra o envelope Anota Coloca ela bem retinha Lá dentro Certo? E aí Ó Coloca ela lá dentro E eu recomendo você colocar Ela bem aqui, ó Bem Deixa ela bem pra cima Não coloca ela Deixa ela mais em cima Não coloca ela muito embaixo, tá? Pode descer um pouquinho Vendo? Coloca ela muito embaixo não Vocês vão ver o porquê Aí fecha E fala que vai cortar E na hora que você vai cortar O que você faz? Deixa eu mostrar desse ângulo Que vai ser melhor Desculpa pelos desfocos Mas é isso aí Aí na hora de cortar O que você faz? Em vez de cortar normal Você inclina ele um pouco pra você Onde você consegue ver aqui E a pessoa não A pessoa vai estar vendo isso aqui Só de cima Você inclina E coloca a tesoura aqui Olha Tá vendo? Ela entra Ela entra Aqui, ó Por baixo da nota Tá vendo? Ela entra por baixo da nota E você corta Corta E a tesoura vai entrando Por debaixo da nota E cortando só a parte de cima Assim Aí chega e corta até a ponta Vem O envelope vai estar na mesa Você abre Tira Mostra a nota intacta E depois pega o envelope E faz assim Não mostra as costas Porque senão a pessoa vai ver isso aqui Tá vendo? Ó Faz só isso aqui Pronto Mágica feita Pra essa mágica Aqui uma caneta clássica Certo? O que a gente vai fazer Com essa caneta? A gente vai pegar Tirar a tampinha Aqui, olha E com o sopro A gente vai colocar ela aqui E ela já Volta Pro seu lugar Natural E é Tá vendo? A tampinha Ela sempre tende A voltar pro seu lugar natural Por exemplo Eu pego ela aqui Olha Faço mais atenção Precisa atenção Um Um Dois Opa Um Dois Três Assim Bato aqui E olha só Sopro Jogo pra cima Ela já se foi completamente Voltando óbvio Aqui pro seu lugar Natural Ela sempre volta Essas rotinas com caneta São São bem comuns Certo? Mas eu já trouxe várias rotinas Com essas técnicas Porém Agora com um jeito diferente De apresentar Que eu nunca ensinei Dessa forma Da caneta voltando pro lugar Que é uma rotina bem legal Que você pode fazer Quando tiver apenas uma caneta Acho que você percebeu Que minha tampinha Achou aqui Feião né Mas tudo bem Dá pra gente continuar Tá bom? O que que você faz? Deixa a caneta Você não vai deixar a tampinha Encaixada mesmo Na caneta Assim Você só vai deixar Ela aqui Um ponto onde ela fica Porque ela tem que ficar Bem fácil de sair Aí você mostra aqui ó Tampinha Caneta Certo? E a gente vai começar A mágica da seguinte forma A gente vai pegar essa caneta E aí Você tapa aqui ó Aqui ó Você Depois que mostrou A caneta com a tampinha Tapa com essa mão Vem com essa aqui Olha só Pega e Deixa a tampinha aqui E fecha aqui Já vem E encaixa Aqui ó Aí no momento que você Encaixa ela aqui Que faz o barulhinho dela Encaixando Aí você já Encaixa e tira aqui Aí dá o barulhinho Parecendo que ela tá saindo aqui Só que na verdade Ela tá encaixada aqui Você pega só Pra fazer o que quiser Aqui E vem Finge que encaixa aqui E Ela já volta Já mostra Ela volta pro Seu Lugar natural Aí você diz Novamente ó A tampinha Ela sempre tende a voltar Pro seu lugar natural Presta atenção A gente pega ela aqui E quando você for bater Você Um, dois, três Coloca ela A boca dela Virada pra lá E a ponta da caneta Pra cá Pra dar certinho Aí fala Um, dois, três Usa aquela técnica Que eu ensinei aqui No três você joga A tampinha pra cima Assim E pega com essa mão Bem rápido Olha só Um, dois, três E aqui Tá vendo? Dá uma ilusão Bem legal Então Um, dois, três Pegou ela rápido E já fechou a mão Tá? Aí no momento que você Opa No momento que você Pegou a tampinha Você fecha a mão Um, um, dois Jogou pra cima Pegou Fechou a mão Tipo assim ó Um, dois, três Assim Ela já tá aqui E a mão fechada E aí no momento que ela tá aqui Você tira Fica que tá esfregando Ela tá aqui Olha Tá vendo? Ela não vai ficar Olha lá Ela não vai ficar Certamente Certa encaixada Você só Aqui No momento que ela tá Na mão Ela vai tá mais ou menos Assim ó Tá vendo aqui ó Ela vai tá mais ou menos Assim de lado Aí você mexendo Você sobe a caneta Um pouco pra cima Desce aqui com o dedo Encaixa ela aqui Discretamente E Depois que sumiu aqui Falta Dá uma empurradinha Pra baixo Com essa mão aqui Discreta E a caneta já tá No seu lugar Normal No seu lugar natural Então cara É É muito interessante Pra você fazer uma mágica Aí quando você tem Só uma caneta E uma tampinha Brinca com esse negócio Da tampinha Voltar pro seu lugar natural Que é bem interessante E muito simples de fazer E Cê Cai Fica aí Fica aí E aí E aí E aí Um elástico e uma nota de 50 Você vai dobrar ela ao meio Você dobra ela aqui assim Deixando uma sobrinha aqui E o resto você dá uma dobradinha pra cá Dessa forma E mostra a nota óbvia só dessa forma aqui Assim Mostra o elástico colocando exatamente no meio Do elástico Aí você passa ela realmente lá por dentro Cuidado pra não vazar aqui E pega aqui nas costas E mostra que não sai Segurando aqui Pra não descer pra cá Aí o elástico realmente não sai Mas segura aqui Puxa mais firme Depois pode soltar Puxa só devagarzinho Pra não abrir assim Ó Abriu aqui Tá vendo? Abri assim Aí só devagarzinho mesmo Mostrando que não sai Assim Opa Tá vendo? Pra não acontecer isso Puxa devagarzinho Mostrando que não sai Depois abre assim E só Tira o elástico E aí no caso Você apresentando essa mágica Falando Aí você vai falar Por que que não saiu? Porque tem que esquentar o elástico aqui Aí no momento que você vai esquentar o elástico Você tirou a nota E vai esquentar o elástico Você já pega ela aqui ó Já pega ela aqui na mão Dobra novamente Do mesmo jeito E finge que tá esquentando E depois na hora de colocar de novo Ao invés de colocar assim Né? Você vai colocar ela aqui Dando a impressão de que ela tá lá Realmente lá dentro Aí você segura aqui Puxa Mostra que não sai Puxa mais alto Depois com as pontas dos dedos Dá só uma puxadinha de leve Mostrando que não sai Depois sopra E Tira rápido E aí Joga o elástico pra lá Sem deixar escapar isso aqui É óbvio Pega a nota Desdobra Então Essas foram as mágicas de hoje Mágicas bem simples Porém bem legais Aí pra você fazer Em qualquer lugar Tá bom? E são mágicas que não tem que ficar Preparando muita coisa pra fazer Principalmente a da caneta né Deu? Caneta E a do elástico também Mas você tem que ter uma nota E o elástico ao mesmo tempo Mas Ainda assim É bem simples de fazer Tá bom? Então É isso aí Hoje Deixa eu ver Vai ter palavra aleatória? Hum Ah Elástico É Já que teve mágica com elástico Comenta aí a palavra Elástico Pra você Mostrar pra mim Que você chegou até o fim desse vídeo E todo mundo tem que comentar Essa palavra Aleatória Essa palavra chave de fim do vídeo Que é a palavra elástico Eu vou dar coraçãozinho E vou responder o seu comentário Pode deixar alguma pergunta Alguma outra coisa Além da palavra Pra eu estar respondendo também Pra gente estar interagindo aí Mas só deixar o seu comentário Porque é muito interessante E é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo Fui